A música Confisco do Charlie Brown Jr. ganha clipe com cenas no novo game de Tony Hawk e de Chorão. Fernanda Brum troca MK pela Sony Music após 25 anos. Comemorando 15 anos, o edital Natura Musical 2020 está com inscrições abertas. A Amazon Music Twitch anuncia a parceria inédita que une streaming ao vivo e música on demand. A cantora Simone, que está grávida de novo da dupla Simone Simaria, anuncia o sexo do bebê em live comemorativa. Top 10. O site aponta as 10 músicas gospel para acalmar a alma. Muita música de qualidade, notícias como essas, aniversariante do mês e muito mais no intervalo de hoje que está começando agora. Está entrando no ar o programa em intervalos com a apresentação de Beca Lírio. Boa noite, Beca. Boa noite. Você é muito bem-vindo ao programa Intervalos. Se você é inscrito do canal, já conhece como funciona esse programa. Mas se você é novo por aqui, sinta-se convidado a fazer parte dessa família Intervalos, um canal para os apaixonados por música. O mês de setembro está recheado de astros e estrelas soprando velhinhas. Bora conferir a lista? Música 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 Tchau, tchau. Você ouve agora Jeito Sexy do Fat Family. Oh, baby, dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 tudo que eu preciso essa noite é você, essa noite eu faço tudo pra te dizer. Preciso de amor, eu preciso de amor, me puxe com esse seu jeito sexy, dizendo bem baixinho que eu quero saber. Preciso de amor, preciso de amor, preciso de amor, mas eu sei que você sabe, que outro amor não cabe, pode estragar, é bom parar, te quero demais. Preciso de amor, preciso de amor, não pare, com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 dance, dance, mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 vai! Vim com você, não parou de beber, vi que você nem tentou me dizer, já não quero saber, já não quero saber. Vim te chamar, vem pra cá, vem de vez, vem dançar comigo, deixa essa timidez, vem até o fim, vem até o fim. Mas eu sei que você sabe, que outro amor não cabe, pode estragar, é bom parar, te quero demais. Dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 no meu ouvido. Fala-me, 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 dance, dance, dance. Dança, dança, dança O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho, Chão de Giz. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho, Chão de Giz. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. Fotografias reportadas e jornais de folhas. A miúde, eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho, Chão de Giz. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. O Intervalos Music Trio canta agora um sucesso do grande Zé Ramalho. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom O antropano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o tchaca É assunto popular Não mais estou indo embora 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 A cantora Simone, irmã da Simaria, fez uma live na sexta passada para transmitir o Chá Revelação do seu segundo filho. Acompanhada do seu filho mais velho, Henry, de 6 anos e o marido Cacá Diniz. Após quase três horas de live e com uma audiência de mais de 500 mil pessoas, a família abriu uma caixa com balões e descobriu que a cantora está esperando uma menina. O casal já anunciou que o nome dela será Maia. Que Deus abençoe essa família linda e que a Maia venha com muita saúde. Música Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. E nessa loucura, te dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Só sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu te pego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer sim. Diz que é verdade, diz que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, diz que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Música Música Você ouviu evidências de Chitãozinho e Chororó, na versão do Intervalos Music Trio. Um novo clipe de Confisco, um dos maiores hits do Charlie Brown Jr., foi lançado no canal oficial da Bamba. A música foi selecionada para fazer parte do game Tony Hawk Front Skater. Um jogo novo, na grande lenda do skate mundial, que mostra algumas cenas do jogo, que já se encontra em pré-venda. Música Imagens de um skate deslizando sozinho por ruas vazias, também foram usadas. E nos fazem lembrar de quem? Chorão. Vocaliza do Charlie Brown Jr., que nos deixou em 2013. Essas imagens nos lembram também desses dias de pandemia. O vídeo também tem cenas inéditas do vocalista em momentos de descontração e no palco. Lançada em 1999, Confisco foi a faixa de abertura de Preço Curto e Prazo Longo. O segundo álbum da banda Santista, que se tornou uma das canções mais emblemáticas do que tempo. O intervalo de Music Trio canta agora de Charlie Brown Jr., Céu Azul. Tão natural quanto a luz do dia, Mas que preguiça boa, deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou o seu dia, uma palavra mirar, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar, que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar, mas também quero te mostrar. Que existe um lado bom nessa história, tudo que temos a compartilhar e viver. Vamos viver, cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, namorar. O que importa é nossa alegria, vamos viver, cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, namorar. O que importa é nossa alegria, cantar. Rafael Bernardino, Sáquiz Alto. O que importa é nossa alegria, cantar. O que importa é nossa alegria, cantar. Tão natural, tanto a luz do dia, mas que preguiça boa. Hoje ninguém vai estragar meus viados. Só vou beijar, hein? Eu vou gastar energia pra beijar sua boca, hein? Fica comigo então, não me abandona não. Vem Lilia. Alguém te perguntou como é que foi. Fala pra mim. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Não importa qual seja o dia. O que importa é nossa alegria. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. E o que importa é nossa alegria. Vamos viver. Israel. Faz aquele solo de arregaçado e arrepiado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar Sem creche De tanto imaginar Loucura Nada melhor Que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor Que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar 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 Loucura A gente faz amor A gente faz amor Telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar 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 Loucura 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 Nada melhor Que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor Que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Não, nada melhor Que não fazer nada Só pra deitar O sax O sax Oh! 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 Meu bem, você me dá Oh! Após 25 anos, a cantora Fernanda Brum anunciou na sexta que deixa sua gravadora MK e assina com a Sony Music. Será que teremos mudança no estilo da Fernanda? O que você acha? Comenta aqui. O meu estilo é tão meu que eu não tenho como explicar pra vocês. Ele foi criado, na verdade, quando o Emerson, meu esposo, apareceu na minha vida. E foi a junção do que ele pensava, do que ele gostava, com o que eu sempre gostei e sempre pensei. Falando em estilo, fica ligado nessa versão de dia frio de Djavan que o Intervalos Music Trio traz pra gente. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, na fragilidade incide. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, quando a fragilidade incide. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Não há um dia pra tudo. Recriar a luz que me dará você E tudo nascerá mais belo, verde, paz do azul com amarelo, elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, paz do azul com amarelo, elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide Faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, paz do azul com amarelo, elo com todas as cores Faz o azul com amarelo, elo com todas as cores E tudo nascerá mais belo, verde, paz do azul com amarelo, elo com todas as cores Tá vendo essa palavra vermelha escrita inscreva-se aqui embaixo? Olha, achou? Clica nela Clicou? Agora ela mudou pra inscrito Mudou? Então é isso Esse aqui é o canal Intervalos Um canal para os apaixonados por música Vou falar bem rapidinho sobre mim, tá bom? Eu sou João Bernardino, pai do Rafael e do Lucas Que também são músicos Meus filhos gêmeos Eu sou professor de música aqui do canal Eu toco e ensino a tocar um montão de instrumento aqui Tanto eu, quanto os meus bebês Que agora em 2020 completaram 20 anos de idade Mas que serão sempre meus bebês, né gente? Você é músico? Ou conhece alguém que é músico? Ou que quer ser músico? Então se inscreve aqui nesse canal É bem legal E a gente tem compromisso com a qualidade, tá bom? Aqui não é um canal de humor Apesar da gente ser bem humorado Aqui também não é um canal de culinária Apesar da gente adorar comer Aqui não é um canal religioso Apesar da gente ter a nossa fé, é claro Mas aqui a gente fala sobre tudo que envolve alguém que é apaixonado por música Tudo mesmo E é por isso que o nosso conteúdo é bem interativo Aqui a gente conta com a participação dos nossos inscritos Por exemplo Pensa comigo e me ajuda aí Completa o raciocínio Fala para os seus 5 amigos Que eles não vão gastar nem 3 segundos Por exemplo Clicou no link que você vai compartilhar Clicou na palavra vermelha inscrever-se E fechou o YouTube Nem precisa assistir nada Vai que eles estão trabalhando Estão sem tempo Estão naquela internet lentinha Sem acesso ao Wi-Fi Eu sei que você consegue trazer mais uns 10 Uns 20 Uns 50 inscritos Aqui para o canal Ou até mais Mas eu estou te pedindo só 5 Porque tem que ser hoje Você topa o desafio Então vamos trabalhar Eu daqui E você daí Fazendo o canal Intervalos crescer Com mais e mais apaixonados por música Muito obrigado Que Deus nos abençoe E seja bem-vindo ao time Quem me dará um ombro, um amigo Quem me dará um ombro, um amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar, sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, dá sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos, dá sempre Para sempre Para sempre, amigos Sim, se Deus quiser Aqui eu mando um beijo Para o meu amigo Enoque Marques O meu amigo Marcones Eles são demais Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos No só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos, dá sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos, dá sempre Para sempre, amigos Sim, se Deus quiser Amigos, dá sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos, dá sempre Para sempre Amigos, sim Saxofone Um abraço também pro meu amigo Ivan, família Minha amiga Marlene, família Larissa, Lorena Vocês são demais Os meus amigos Timuqui, família Macedo A família Bernardino Onde você estiver Meus amigos Espalhados aí Os meus amigos músicos Os nossos amigos Cantores Os nossos amigos Donos de estabelecimento Gente Estamos todos juntos nessa Meus amigos Meus amigos também Dos eventos Idealizadores de eventos Realizadores de eventos O meu amigo Douglas J. Douglas Você ouviu do grupo Anjos de Resgate O sucesso Amigos pela fé E o edital Natura Musical Que comemora 15 anos Agora em 2020 Está com inscrições abertas Até o dia 21 de setembro As novas diretrizes E o regulamento completo Você confere no primeiro comentário Fixado aqui no vídeo Serão investidos Quase 9 milhões de reais Parte em via edital E parte em parceria Com os fundos de cultura Do Rio Grande do Sul Minas Gerais E Bahia E olha Se você tem um projeto musical Que propõe um futuro Mais diverso Inclusivo E com mais impacto Na sua comunidade É isso que o Natura Musical Está procurando Fica ligado hein Inscrições abertas De 1 a 21 de setembro Tem um projeto Para dividir com a gente Natura Musical Nos encontramos na música Agora mudando de assunto Qual é a sua série preferida Na Netflix Comenta aqui para eu saber Uma das mais aclamadas Da sua primeira temporada Foi Narcos Que trazia o brasileiro Wagner Moura Como protagonista Do papel de Pablo Escobar E o intervalo Music Trio Canta pra gente agora O tema de abertura Da série Túlio de Rodrigo Abrantes Sou o fogo que há aqui em ti tem Sou o fogo que há aqui em ti tem A espada que guarda o caudar, tuve o ar que respiro eu. A luz da luna em paz, a garganta que anuncio mojar, que temo a rodar de amor. E quais deseos me vas a dar, oh, dices tu, mi tesouro, basta com mirar, oh, tuyo será, tuyo será. A luz da luna em paz, a garganta que anuncio mojar, que temo a rodar, tuyo será, tuyo será. A torre eu sou, a espada que guarda o caudar, tuve o ar que respiro eu. A luz da luna em paz, a garganta que anuncio mojar, que temo a rodar, que temo a rodar, tuyo será. E quais deseos me vas a dar, oh, dices tu, mi tesouro, basta com mirar, oh, e tuyo será. Pai, pa, 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 Música Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Música Olhando pra você e as mesmas emoções em ti Música São tantas já vividas, são momentos que eu já me esqueci Esqueci nada, detalhes de uma vida, histórias que eu curtei aqui Música E as vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Música Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Música Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo Música De frente pra você E as mesmas emoções se repetindo Música Tem paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz E as mesmas emoções eu vivi Música E se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música Música Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música 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 Se você vê estrelas demais Música 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 Chega perto e diz, anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz, anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fica em silêncio, deixo a morena. Pra ter tanta pressa de chegar, se eu sei um jeito e um lugar, se eu sei um jeito e um lugar. Se você vê estrelas demais, lembrem que o sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz, anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fica em silêncio. Deixa o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar, se eu sei um jeito e um lugar. Se eu sei um jeito e um lugar. Se eu sei um jeito e um sentido e um gosto colar. Se eu sei um jeito e um tipo ai vetada da Você ouviu Anjo do Roupa Nova. Que lindo Fael Bernardino no sax, né? Eu sou apaixonada em saxofone. Eu tive o privilégio de ter ele, o garoto prodígio, a estrela desse programa, o meu primo Fael Bernardino, tocando junto com seu irmão Lucas, que além de batera é tecladista no meu casamento com meu avô Luiz Fernando. Beijo, Fê, te amo. E você? Qual o instrumento que você mais gosta de ouvir? Comenta aqui. E agora você ouve Flor de Lis. Mas calma, não tem nada a ver com o crime e o de hondo que vem manchando e escandalizando o bom nome do cristianismo brasileiro. Fala sério, né, gente? Eu falo do sucesso dos anos 80 de Djavan, que o Intervalos Music Trio toca agora. Perdoa por favor. Perdoa por favor. Eu sei que o lindo aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo foi tarde e vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Que sacou essa moça me fazer feliz Me diz que foi assim que eu fui Nosso amor na poeira, poeira Porto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida Você concorreu No pé que doutor Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Você concorreu No pé que doutor Maria Em Margarida nasceu Valeu, meu Deus É o fim do nosso amor Me perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu veio Eu só sei que amei Que amei Que amei, que amei Por que será tal vez Que a minha irmã Vou dar meu coração Um bom da força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis E o destino não quis Me ver como um raiz De uma voz E foi assim que amei E foi assim que amei Nosso amor Na poeira Poeira Porto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida Você concorreu No pé que doutor Maria Em Margarida nasceu Ninguém já viu Na vida Você concorreu No pé que doutor Maria Em Margarida Sacos alto Vai ao Macedo Vai ao Anadino E foi assim que amei E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira Porto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida Você concorreu No pé que doutor Maria Nem Margarida Nasceu No meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que doutor Maria Nem Margarida Nasceu O programa Intervalos está chegando ao fim E antes da última canção Eu quero agradecer a você Pela audiência Pelo apoio que você tem dado ao nosso canal E em retribuição ao seu carinho É que essa semana Além desse programa maravilhoso O canal está lançando uma série Sobre improvisos musicais Atenção músico E toda galerinha apaixonada por música Vale a pena conferir Será uma série completa Sobre nota Escala Percepção musical Até o modo avançado Sobre improviso Propriamente dito Eu sou Beca Lírio Vou ficando por aqui Convidando a você A seguir as nossas redes E é claro Se você já é inscrito Aqui no canal Só confere por favor Para você não perder Nenhuma novidade O Intervalos No Music Trio Encerra o programa de hoje Com o sucesso De Tim Maia Gravado também Pelo Kim de Abelha Casinha de Sapê Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que são loucos Por eu ter um rosto assim Sabe quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso O que você gostaria Que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um rosto assim Está de quem não gosta de mim Troque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Algo que você gostaria Que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Algo que você gostaria Que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Jogue suas mãos para o céu